Um carro desgovernado atropelou um borracheiro dentro de uma oficina aqui em Goiânia. Segundo a polícia, o motorista estava bêbado. Vem ver. O atropelamento aconteceu no setor Orlando de Moraes, em Goiânia. Edmundo Pereira do Nascimento estava trabalhando dentro da oficina por volta das 5 horas da tarde, trocando o pneu de um carro quando foi atingido por um veículo que invadiu o local. O carro desgovernado acertou em cheio o borracheiro que sofreu fraturas nas duas pernas. Se quiser gritar, não pode gritar. Pode gritar, a gente sabe que está doendo. Não tenta levantar a cabeça, porque pode estar lesionada com a mão também. Ele veio em alta velocidade e atravessou ali um canteiro próximo a uma borracharia e o veículo dele veio acolidir nessa borracharia, onde estava lá um senhor trabalhando e foi atingido, tendo aí uns ferimentos graves, principalmente nas partes das pernas. Segundo o batalhão de trânsito da polícia militar, o motorista não tem habilitação e estaria bêbado quando perdeu o controle do veículo. Foi oferecido ali para ele fazer o teste de bafômetro. Num primeiro momento ele tentou não querer fazer, mas aí ele realizou esse teste e constatou-se ali 0,63 miligrama barra litro. Isso significa que ele estava bastante embriagado, né? Então ele foi autuado em flagrante, foi dado voz de prisão para ele. O motorista que causou o acidente foi levado para a central de flagrantes. O borracheiro foi socorrido pelos bombeiros e levado para o UGOL. Tem uma vida aí que agora está sofrendo, né? A família sofrendo com isso. Então a orientação que a gente dá é essa. Se bebeu ou não dirija, procure um condutor para conduzir o seu veículo, né? E que a condução bebida e volante não combina.